Hoje venho-vos falar aqui de um caso que eu gosto particularmente de tratar na minha prática clínica, que é aquele espacinho nos dentes da frente, chama-se diastema. Muita gente tem, como já devem ter encontrado no vosso dia-a-dia, muita gente, por exemplo, como a Madonna, muita gente famosa, tem aquele espacinho. Ela já, percebi pelas revistas e pelo cinema, que ela já fechou o espacinho, e já abri um espacinho. Eu particularmente gosto de ver nela especificamente o espaço. Não fica bem a toda a gente, como por exemplo aqui a Patrícia. Ela não gostava do espaço, eu próprio também não gostava do espaço. Aliás, como podem ver aqui, também havia aqui um espaço entre o grande e o dente pequeno, que é o dente lateral. Não resultava muito bem. Ela tem uma face relativamente quadrada. Vamos entrar aqui um bocadinho em detalhe da parte da análise do sorriso. Quando ela me visitou, era uma pessoa que era um pouco cabisbaixa e evitava sorrir. E fizemos uma análise daquilo que precisávamos de fazer, em conversa com ela, através da personalidade, da análise facial, através de umas fotografias, etc. para conseguir perceber o que é que seria necessário fazermos para resolver o caso dela. Então, antes de eu propor, seja já aquilo que for, fizemos umas fotografias, fizemos uns moldes à boca da Patrícia, uma conversa muito particular, e enviámos esses registros todos para o meu ceramista, que fez uma maquete para, numa segunda consulta, mostrarmos à Patrícia e colocámos na boca dela. Vou-vos mostrar aqui como é que resulta a maquete, resulta muito bem. Ou seja, um test drive no fundo, antes de fazermos aqui o caso particularmente, fizemos um test drive. Estássemos também a abrir ali um bocadinho o espaço no dente da frente para ver como é que resultava. Acabámos por preferir os dois manter assim como está. Então, partimos para o processo clínico. Tendo a aprovação da Patrícia, então, fomos executar o trabalho. Decidimos fazer seis facetas em cerâmica, que envolve fazer uma pequena preparação dentária. Uma das vantagens desta maquete que nós colocámos aqui, que voltámos a colocar depois na execução clínica da preparação dentária, é que nos permite ver quais são os preparos que temos que fazer mais concretamente e fazer um desgaste minimamente invasivo. Ou seja, um trabalho muito conservador, em que desgastamos muito pouco dente, ou apenas nos sítios em que a gente sabe fazer, através desta maquete. Aqui temos o resultado. O meu ceramista preparou aqui as seis facetas de cerâmica pura. Aqui, fundamental, fazer aqui um branqueamento dentário. Ela fez um branqueamento dentário que resultou muito bem para ter um sorriso mais brilhante. Fundamental também ter uns registros fotográficos de comunicação com o meu ceramista, porque, como sabemos, eles não estão cá fisicamente na clínica e, então, à distância é muito importante utilizar todos os recursos fotográficos e de captação de cor para poder transmitir qual é a cor real na boca do paciente e haver o mínimo de erro possível, porque, se houver um erro na cor, sabemos que temos que enviar o trabalho para trás, sabemos que temos que fazer mais uma consulta. Cimentámos, então, aqui numa mesma consulta, os seis facetas de cerâmica. Eu acho que o caso dela ficou muito bem. Ficou uma pessoa mais sorridente, mais confiante. Devo dizer também a minha experiência pessoal nestes casos é que as pessoas nem sempre, no primeiro impacto, gostam deste resultado, porque é uma mudança muito grande. Por isso, eu acho que é muito importante, tenho vindo a perceber ao longo dos anos, que é muito importante naquela fase provisória em que nós preparamos os dentes até chegar ao resultado final. para se adaptarem a essa nova estética oral e também, obviamente, facial. Isso aconteceu aqui com a Patrícia e, depois, no final, cimentámos estas facetas e já foi um pouco mais natural para ela aceitar este resultado. no fundo, eu acho que passámos disto para isto. É uma pessoa que a Patrícia tem uma personalidade muito gira, muito, muito, uma pessoa, assim, muito especial. Então, eu acho que isto vai acrescentar alguma coisa de valor à sua personalidade e ela ficou muito contente. Olá! Não sei o que está acontecendo com a Patrícia e eu acho que está conhecendo! Obrigado! Obrigado! Obrigado.